Música Programa Variedades, hoje aqui no Centro de Eventos da Climática O grande show do Dudu Nobre No programa Variedades, sempre bem convida com o Dudu Nobre Melhor do samba, pra você Eu continuo aqui, hoje no encontro dos melhores do samba de Cuiabá Com meu amigo, meu parceiro, o grande Dudu Nobre Tá marcando presença mais uma vez em Cuiabá Dudu Nobre, e aí? Mais uma vez em Cuiabá Receptividade boa da galera Grandes amigos, conhecer a rapaziada aí Nova de samba também que tá chegando aqui E vamos fazer um barulho aí daqui a pouco Como é que você tá vendo hoje o samba e o pagode? Você acha que o samba e o pagode tá precisando de uma remodelada? Porque a gente vê que, tipo assim, o sertanejo Até o funk hoje invadiu mais o Brasil E o pagode parece que tá meio capengando O que você acha que tá acontecendo, Dudu? O que acontece é que, hoje, a música, de uma maneira geral, virou um negócio, né? E aí muita gente acaba arrumando investidores, essa coisa toda E aí a coisa que realmente já acaba complicando Principalmente você fazer um trabalho de rádio hoje no Brasil Você vai fazer um trabalho de rádio hoje Você tem que realmente gastar uma grana muito pesada, entendeu? E às vezes é uma coisa que não vale tanto a pena, né? Nosso segmento, a gente tem o nosso público já cativo A gente faz tanto aqui no Brasil como na Europa, no Japão, nos Estados Unidos Faz os nossos eventos E acho que tem espaço pra todo mundo É uma coisa que é super bacana Nós vemos aqui, a rapaziada vai lá também E assim a música brasileira vai crescendo Embora que eu acho que, hoje, a gente vive uma ditadura muito mais Do poder financeiro do que do poder cultural Ou do poder do talento mesmo, né? O que eu percebo, Dudu, que a gente faz cobertura de todos os shows A gente já gravei no Barra Music várias vezes Inclusive o sertanejo está entrando agora com força no Rio de Janeiro Pelo que eu estou sabendo Jorge Matheus fez um show agora lá recente Cristiano Araújo e tal Você não acha que falta uma renovação, uma coisa nova? Por exemplo, está você das antigas É você, Sorriso Maroto, Raça Negra, Só Pra Contrariar, Belo A renovação tem Tanto que você vê que tem a Mumuzinho Tem o Ferrugem, que são os meninos que estão atacando na Praia do Pagode Renovação tem, mas o problema todo é que é o seguinte A gente não tem o padrinho para ficar empurrando o dinheiro, né, meu velho? O jabá na rádio está grande Infelizmente, você vai estourar a música no Brasil Você tem que ter um... O pessoal apresenta um orçamento de 500 mil para você fazer um trabalho Aí fica complicado, aí você não faz Verdade é essa Quem já está com o trabalho estabelecido, entendeu? Você não vai pegar e vai disponibilizar 500, 600 mil para fazer uma música no Brasil Na boa, não vai, porque é uma coisa que é muito complicada O resultado é uma coisa que demora muito E aquela coisa que facilita bastante, né, outros segmentos aí É o fato de, pô, de repente, fazer alguns eventos que são eventos de prefeitura E aí você tem o apoio da prefeitura Aí vai lá, faz para 50, 60, 80 mil pessoas Entendeu? E o que é que ocorre? Depois, pô, com essa situação, né, que o país está atravessando agora Entendeu? O povo sem dinheiro, todo mundo passando por um problema Uma situação adversa, né, de uma maneira geral O país em crise, as prefeituras todas aí Do Brasil inteiro, praticamente, todo mundo quebrado Quer dizer, é uma coisa que é complicada Até para quem estava numa situação de conforto Hoje a gente já escuta reclamação de todos os lados Verdade, o Dudu está falando a verdade Hoje em dia, se não tiver o Jabá na rádio, não vai tocar Não vai fazer sucesso Então o sertanejo leva um pouquinho de vantagem Porque tem um monte de gente com grana para investir Faz parte, faz parte Eu acho também que o espaço também para poder estar fazendo os eventos, né Para poder estar tocando rádio Acho que hoje a rádio está dando mais espaço realmente para outros estilos Mas é aquela coisa, a gente continua fazendo nossos trabalhos A gente continua na correria, não pode parar Dudu, para fechar aí, algum projeto novo, alguma coisa rolando nova, algum projeto novo? Agora, 15 anos de carreira, a gente vai fazer um DVD comemorativo esse ano Até no segundo semestre estamos fazendo um DVD comemorativo Depois, agora em julho, a gente está em turnê pelos Estados Unidos Depois, no final do ano, a gente deve estar indo para a Europa E estamos lançando também, no fim do ano, para o início do ano que vem Um projeto instrumental Mas é um projeto voltado realmente para a Europa e Japão Isso aí, Dudu, deixa mensagem para a galera de Cuiabá, curte seu trabalho Todo o estado de Mato Grosso está assistindo Pode crer, rapaziada de Cuiabá, legal demais Sempre um prazer estar aqui Hoje a gente está aqui em Cuiabá Amanhã também o Lucas do Rio Verde É um prazer muito grande Obrigado pelo carinho de todos aí E vamos com tudo aí Cantar música brasileira Cantar samba, sertanejo, funk O que importa é o rapaziada estar se divertindo O que importa é se divertir Eu continuo aqui ao lado grande Dudu Nobre A expressão maior do samba em Mato Grosso No Brasil como um todo Ele é parceiro, parceirão do Zeca Pagodini E vários artistas do Brasil Pra você, meu querido Música Tchau, tchau.